Esta semana, comemoramos o aniversário de um dos maiores poetas do nosso estado. Mas você que está aí em casa, sabe de quem eu estou falando? Pio Vargas morreu jovem, mas deixou um grande legado. Ele dá o nome à nossa Biblioteca Estadual, que fica aqui na Praça Cíntica. E para a gente entender melhor essa história, agora vamos conversar com o Rafael Vargas. Meu nome é Rafael Naves Vargas, eu sou filho de Pio Vargas. Hoje eu sou formado em Bicinar de Propaganda, estou fazendo faculdade em Sistema de Informação, comecei agora. E hoje eu trabalho na gerência de festivais lá no Octomar. Eu perdi meu pai muito novo. E eu lembro que quando eu fui no velório, eu não sei como, mas eu treinei minha cabeça que o cachorro dele era transparente. Eu sonho toda vez, mas não é transparente. Eu sinto a presença dele em alguns momentos muito fortes. Eu escuto de pessoas que ele brincava comigo, que ele fazia cósmicos, querendo muito cósmico, mas eu não lembro. Eu lembro que ele deixava brincar com panela cheia de água, mas para fazer as coisas dele. Eu tive muita dificuldade de entendê-lo pelos livros. Mas o que eu entendi, eu falei, cara, tu é foda, né? E eu não consigo ter essa facilidade. Eu tenho uma tatuagem dele no meu braço, que eu amo. Que quando eu peguei nele, de um manuscrito dele, eu falei, nossa, me tocou na hora. Seu amor e ouvidos, eu quero ser a cobaia. Eu levo essa frase para o teu contralado, porque é isso. O que falta hoje, talvez, é o que ele disse nessa frase. Eu levo essa frase para o teu contralado.